Já são mais de 20 horas de interdição total no quilômetro 159 da BR-381, em Governador Valadares, onde ocorreu esse acidente aí entre as duas carretas. A Polícia Rodoviária Federal informou no fim da manhã dessa terça-feira que a rodovia continua fechada. Atenção aí, condutores, usuários da via, a carga de frango está sendo retirada, assim como as carretas envolvidas no acidente. Ainda segundo a PRF, não há previsão de liberação do trecho. Então você que vai acessar a 381, você que está vindo aí pela 116, para fazer esse entroncamento, para sair sentido Vale do Aço ou sentido da capital mineira, é melhor segurar, né? Melhor segurar, esperar a definição de tudo isso, né? É o momento que a carga está sendo recolhida aí, né? É, que coisa, né?